Quase sinto o tempo chegar Dia em que só o amor Triunfará por todos os caminhos Pronto e suave como a luz abraçar A alma leve e sente a esperança Ando pelo mundo observar Tanta coisa pra mudar Começo alterando em mim mesmo Quero olhar pra frente e não bem acreditar A vida mostra todo o seu sentido Pra trilhar Evoluir Melhorar Crescer Lutar Chamar o que desperta toda a gente Vem de todo canto glória irradiar Imensa profusão de bem que chamar Pra lutar Responder Transformar Poder Amar É hora de contar pra todo mundo Tempo que não volta e que não vai esperar Em frente vem a era da bonança Chamar o que desperta toda a gente Vem de todo canto glória irradiar Imensa profusão de bem que chamar Imensa profusão de bem que chamar Pra lutar Pra lutar Expandir Transformar Poder Amar É hora de contar pra todo mundo Tempo que não volta e que não vai esperar Tempo que não volta e que não vai esperar Em frente vem a era da bonança É hora de contar É hora de contar É hora de contar Amém.